Rapaziada, mais um vídeo aqui, Turismo Petinelo, mano, aqui em Itahouse, aqui em casa, aqui no Porto Vou mostrar alguns pontos turísticos pra vocês, de preferência que a gente consiga chegar a pé Sem pagar nada, mano, um roots total Mas assim, tamo curtindo, né? Se tiver que pagar alguma coisinha, a gente paga Seguinte, mano, já pra começar aqui na Estação São Bento, vou mostrar tudo pra vocês De preferência, um rolê a pé, tá? Um rolê a pé onde você consiga chegar e se aventurar Sem ter que pegar carro, sem ter que pegar bicicleta, patinete, enfim Ó, vou mostrar tudo aí pra vocês, tá? Eu quero dividir assim, pessoal Eu quero pegar esse lado aqui direito, né? Que é a região aqui do Aliados A gente vai pegar, vai fazer um tour, né? Torre dos Clérigos, por aí vai O McDonald's aqui, bem famoso, e por aí vai E depois a gente pega aqui a região da Ribeira, né? Já seria Jardim do Morro, já seria a Sé, né? A Sé ali em cima, não sei se dá pra ver aí Mas enfim, a Ponte Dom Luiz Mano, vamos dar um rolê, vamos bater perna aí, bora E convido vocês nessa aventura, demorou? Olha que massa, pessoal! Aqui é a estação São Bento, olha que lindo! Aqui é onde você se guia, né? As estações aí, ó Que você não se perde, aqui você sozinho consegue se virar Ó, os placares Ó, o som, enfim, tudo Aqui é lindo, mano! Aqui é a estação São Bento, vou mostrar aqui rapidinho pra vocês Aqui na frente Tá em reforma aqui do lado Tem outros pontos turísticos também que estão em reforma, né? Estão aproveitando esse tempo aí pra reformar tudo Olha que legal A estação São Bento Já pra começar o videozão, né? Daquele jeito, mano Olha que linda Vou mostrar pra vocês aqui fora, pera aí A estação São Bento, mano Olha que top! Pessoal que mora aqui no norte Pessoal que pretende vir aqui pro porto É a batida Essa estação aqui É a principal, né? Tem uma chance de você pisar por aqui Se tiver turismo É bem alta É o seguinte Vou mostrar pra vocês daquele lado lá Tá? Vamos começar por aqui Vamos pegar a avenida do Aliados, né? Vamos pegar a torre dos clérigos E depois vamos dar a volta aqui Na rua Na rua Santa Catarina, tá? Vamos fazer um tour aqui E depois mostro pra vocês o lado esquerdo Bom, rapaziada A estação São Bento ali, mais ou menos Já peguei aqui descendo, né? Desculpa o barulho do vento Ó, aqui já é a avenida dos Aliados Olha que lindo, mano Aqui é outra parada, né? É outra parada A arquitetura aqui é... Dá show, velho E aqui é aquele Mac famosão Será que a gente pode entrar gravando? Mostrar pra vocês Vou gravar um pouquinho lá dentro, né? Se liga Pessoal sentado aqui Bom pessoal, saí aqui do Mac Ó, dá pra ver bem aí a fachada, né? Bonito demais Lindo, lindo E aqui é o seguinte Já tem várias outras ruelas Onde você consegue se aventurar, mano Olha isso Deixa eu chegar pertinho pra vocês verem Mano, é uma rua mais incrível que a outra Como eu tô morando aqui há mais ou menos Um ano Um ano e dois, três meses Então eu sempre faço questão de descobrir ruas novas, né? Aqui é você pegar e se perder, velho Sem compromisso, sem nada É lindo, lindo, lindo Aqui é pra quem gosta de bater perna Que é o lugar ideal Já que estamos aqui na praça Deixa eu virar a câmera pra vocês e falar Pera aí Bom, melhor assim, né? Pra vocês poderem curtir Aqui é o seguinte Olha Ali no... Naquela construção Bem famosa, por sinal É a câmera municipal Aqui do Porto Ó, o busão passa bem perto aqui, mano Ó Aqui é outra pegada, velho É outra construção Aí vocês conseguem sentir também a tranquilidade, né? Câmera municipal do Porto E aqui é cheio de detalhe, né? Cheio de estátua Cheio de monumento Os pomba aí tomando água Daquele jeitão Hoje em dia tá quente, hein? Hoje em dia tá ensolarado Então Pessoal tirando foto aí Várias lojas aqui, ó Lojas luxuosas, né? E ali É a câmera municipal do Porto Não tamo lá, mas tamo chegando Ó, só pra mostrar pra vocês Observa o fundo também, ó Que bonito Câmera municipal do Porto Mano, esse lugar aqui eu amo ficar Pessoal sentado aí, ó Trocando ideia Esse pessoal traz notebook Fica sentado Batendo papo Usando o celular, ó Pessoal namorando Traz seu parceiro, sua parceira Mano, aqui é incrível Ó, piscinão Que eu não sei se pode entrar Mas hoje o dia tá pedindo, viu? Mano, aqui é um lugar onde Eu amo passar algumas horas aí, né? Chegar final de semana aqui Ficar de boa Putz, é incrível Vale muito a pena E o pessoal tira muita foto aqui, né? Nessa visão aqui É bem legal Ó Ali fica o São Bento, ó Descendo aqui tudo Pegando a esquerda Já o São Bento Onde a gente tava, tá? McDonald's ali, ó No meio daquelas árvores lá Vamos pra Torre dos Clérigos Que é logo aqui Tá? A rua Santa Catarina também É logo aqui atrás Então vamos nessa Tem muito chão Vou mostrar tudo aí pra vocês Gente, aqui é o seguinte Aqui é o Mercado do Bolhão Que tá em reforma ainda Anos, né? E essa rua aqui Porque, assim, como tá em reforma Não dá pra mostrar muito pra vocês Mas nessa rua aqui Subindo Tem a Estação do Bolhão Vou mostrar pra vocês Tá logo ali, ó Aqui já é a Estação do Bolhão Tá vendo aí? Ali já é a Capela Vamos entrar lá pra ver Vamos ver se pode entrar também Mas enfim Aqui tem tudo, mano Tem tudo, se liga E aqui é a Rua Santa Catarina, ó Olha que massa Essa rua aqui é linda, mano Tem de tudo Tem loja Tem shopping Aqui é incrível Tem um shopping via Catarina Que eu sempre mostro pra vocês, né? Cara, aqui é lindo Aqui é demais Pessoal andando de bicicleta Trotinete Tem bastante gente, tá vendo? Mano, essa rua aqui é um formigueiro Tanto descendo Quanto subindo Subindo aqui não tem muito Mas aqui é o seguinte Aqui já é a Capela É tudo uma tacada só Não sei se eles podem entrar filmando Tá vendo? O pessoal tira foto aí Não sei se eles podem entrar filmando, não Mas se puder Vamos ver se tem horário Rapaziada, é o seguinte Acabei de sair aqui da Capela Aqui é mais comercial Aqui tem shopping também aqui subindo, ó Aqui essa rua aqui é inteiramente comercial, né? Shopping, lojinhas Mano, você se diverte E aqui também tem shopping subindo, né? Cara, é bem legal Aqui você passar a tarde com a família É bem bacana Pra dar um passeio rápido aqui É interessante Pega algumas lembrancinhas também Tem bastante aqui Vale a pena, viu? Aqui é a rua Santa Catarina Olha que legal Vale a pena, mano O passeio São umas paralelas, né? A avenida dos aliados Que eu mostrei pra vocês Que é uma das principais Olha a segurança aqui, ó Tipo, tu vê que é bem cuidado Arborizado Tá vendo? Passear Olha que rua bonita Olha que legal Olha que isso aqui não é a principal, tá? Livraria Lelo, se não me engano, fica aqui atrás Estamos aqui na base Torre dos Fergos ali atrás E aqui já é a fila pra poder entrar na livraria Lelo Olha o tanto de gente, mano Olha, a fila vai até lá embaixo 5 euros pra entrar Eles lucram mais na entrada do que na venda de livro, ó Olha lá, compra ingresso e por aí vai Enfim Vamos pegar a fila, vamos entrar Mostrar pra vocês Bora É daquele jeito Bom, pessoal Fila gigantesca Vou até lá embaixo Eu tentei comprar ali Na entrada Só que eles não vendem, né? Eles só vendem pelo site Então Olha lá Tem que mostrar o celular Com o ingresso comprado Enfim Não tem saída, né? Agora é Vou mostrar pra vocês a base ali em cima Mas a livraria é aqui, ó Sempre tem fila pra poder entrar Tá? O pessoal que tá conferindo o celular hoje em dia, né? Devido ao momento que a gente tá vivendo E é ingresso online Infelizmente Não sabia dessa Mas vamos seguir Vou mostrar pra vocês a base aqui É uma área bem bacana É tipo um jardim do morro aqui do Porto, né? Então vamos lá Vou mostrar pra vocês Vamos lá na Torre dos Clérigos Vamos aqui na base também Aqui é tipo um shopping, né? A céu aberto Lembra um pouquinho Aveiro Lembra de Aveiro? Do episódio anterior Que eu mostrei pra vocês? Ó, várias lojas Tá? Bem legal Olha que massa Lacoxe Por aí vai E aqui em cima, ó Tá vendo que é dividido? Tem até uma ponte aqui no meio É pro pessoal beber Como se fosse bares Aqui em cima, sabe? Bem legal E vamos subir lá, né? Reza além daí Que são mais de 100 degraus Então vamos nessa Olha que legal As lojas aí, ó Aqui é um shopping a céu aberto Tá ligado? Se vem aí e come alguma coisa É bem bacana Fogo Boss Olha que massa Bem legal, mano Você conhecer aqui vale a pena É a primeira vez que eu passo por aqui, viu? Sorveteria É a primeira vez que eu passo por aqui E a Torre dos Clérigos, né? Olha que massa Vamos subir, hein? Vamos mostrar pra vocês lá em cima Será que tá aberto? Será que precisa de ingresso também? Vixi! Vamos ver Olha que imagem bacana pra vocês E aqui É o nosso Jardim do Morro, né? Aqui é onde o pessoal se junta Troca uma ideia Bebe uma cerveja Cara, bem legal Ler um livro, tá ligado? Aqui é massa Aqui por um acaso, né? É um lugar que eu nunca vim É a primeira vez Mas só pra mostrar pra vocês Ó Bem no centro Como se fosse o Central Park Aqui do Do Porto, né? Cara, bem legal Traz criançada Vem de casal Vem de Vem com parceiro Vem com a parceira Bem massa Base E o comes e bebes, né? Pra você ficar à vontade Ó, o pessoal Deitado Lendo Tem várias saídas aqui, né? Pelo que eu tô vendo É a primeira vez, tá, pessoal? Olha lá Chegar Trocar uma ideia Ó, pra criançada Olha que legal E o Lelo já é aqui, ó Lembra? Aquela entrada Que a gente pegou? A gente pegou aqui Veio vindo até lá, então Livraria Aquela fila é logo aqui, ó Bom, pessoal Vamos lá na Torre dos Clérigos Aqui tá fechado Essa entrada Não sei por onde entra Mas acho que é por aqui Tá vendo o pessoal Passar por aqui? Pessoal parado aí, ó Eu acho que é por aqui Pelo lado, mano Não sei Vamos chegar lá Será que tem que pagar alguma coisa? Pra subir a escada? Ferrou, hein? Já pensou? Vamos por aqui Vamos seguir o fluxo, né? Vamos mostrar pra vocês Quero chegar lá em cima, mano Igreja Torre E aqui Será que pode entrar gravando? Não sei se pode, né? Olha que bonito Aqui já é a entrada Eu queria saber onde é a escadaria Acho que a escadaria é aqui, ó Torre Você tem que pagar Vamos lá pagar, né? Vamos ver quanto é Bom, pessoal? Tô aqui na frente Da entrada principal Da Torre dos Clérigos É o seguinte Já comprei o ingresso, né? Paguei 6 euros E vão entrar Três e meia, mano Vou subir lá Vou trazer vocês comigo Só três e meia Vamos nessa Falta trinta minutos Vamos que vamos, né? Só pra vocês saberem aí Que tem horário, tá? Talvez a hora do almoço aí O pessoal esteja Tipo, funciona lá dentro Mas Só pode subir Mediante alguns horários, tá? Então Se liga nessa dica aí É o seguinte Três e meia em ponto, né? O pessoal é pontual aqui também E é o seguinte, né? Pra vocês ficarem atentos aí Tanto na Livraria Lelo Quanto aqui na Torre dos Clérigos A chance de você pegar a fila é alta, tá? Então Se atente aí aos horários Chegue antes E se prepare Mas vamos subir aqui E mostrar pra vocês Nunca vim aqui Então vai ser a primeira vez também Bora Bom Entramos aqui Vamos ver como é que é, né? Minha primeira vez aqui, velho Olha que legal Eu achei que já era a escada direta Olha que legal Que legal Que é a igreja Top, né? Olha que lindo Vamos subir, né? Aqui é demais, ó Lindo, lindo Olha que bonito Eu não tinha a mínima ideia aqui Que era um museu, cara Olha que massa Vai subindo Não sei quantos degraus Mas o pessoal parar Todo mundo para Olha Olha como é que é esse trem Aqui já fica abaixo Tem mais gente querendo subir Cansa, viu? Olha Que bonito, pessoal A gente estava ali naquela Aquele processo de subida Que era aqui embaixo, ó Vocês estão vendo? A gente subiu esse lancezinho Ali é a base, ó O pessoal que eu mostrei pra vocês Cara, que lindo, mano Que lindo E o pessoal aqui, né? A gente vai Vai curtindo o visual Que lindo, velho Você está aqui Olha lá Num raio de Olha, cada risco desse É meio quilômetro Tá vendo? São 500 metros Cada risco desse Não sei se vocês conseguem ver Olha Teatro Nacional São João Olha 501 quilômetro Tá a 1 quilômetro de distância daqui Exatamente ali Que legal, mano E aqui também, ó Vai indo Tá vendo? Esse aqui já está mais longe, ó 501 1.5 2 2.5 2 quilômetros e meio Tá? A igreja do Bom Fim Lá pra baixo Muito legal Nossa Muito massa Pessoal Depois de tanto labirinto A gente conseguiu sair daqui Da Torre dos Clérigos Agora vamos lá para os jardins, né? Palácio de Cristal Bora O grande final Do lado direito Aqui do São Bento Palácio de Cristal Bora Vamos conhecer, mano Aqui é um lugar encantador, velho Aqui é muito arborizado Lembra um pouquinho O Jardim Ibirapuera Lá em São Paulo, né? Aqui tem a arena super boa Aqui, mano Aqui é muito top Muito top Aqui é como se fosse um jardim do morro Pro pessoal aqui do Porto Tá ligado? Porque é tudo muito próximo aqui Mas, ó Olha que massa Aqui, ó Dá pra vocês terem um gostinho De como é aqui Cara, aqui é um lugar incrível Aqui é tipo o jardim do morro Do pessoal aqui do Porto Além da base que eu mostrei pra vocês, né? Aquele local Aqui tá rolando evento também Pelo que eu tô sabendo Rolou final de semana passado, né? Sábado e domingo Então, né? Tá começando a voltar Aos poucos aí os eventos Mas, ó, que legal Aqui é o Super Boca Arena Tá que top E aqui tem mais coisa, ó Vamos aqui pro baixo primeiro Deixa eu virar a câmera pra vocês Tem pavão Tem galinha Tem tudo, mano E o rolê é top, hein? Vira com a família aí É bem bacana Ó Esse aqui é o último lugar, tá, pessoal? Do lado direito ali de São Bento, né? Saindo pro lado direito Olha que legal, mano Olha a segurança que eu falo pra vocês, velho Olha a limpeza do local Tá vendo? Tu não vê uma latinha Tu não vê nada jogado, mano De vez em quando tem Tem Mas aí, ó Mal vivo aqui, ó Entendeu? Pessoal sentado aí na sombra da árvore Olha que massa Pra meditar, hein? Nossa Sentar aqui, fechar os olhos, ó E pra outra dimensão Top, né? Pessoal sentado aí Lendo livro Usando notebook Mano, sentar aqui pra dar uma meditada Dá uma relaxada É incrível Tem outra ali do outro lado Tudo bem cuidado, velho É uma coisa que, tipo É o que mais dá o tempero, né? De você morar fora, assim É a limpeza, a organização É o desenho aí Putz, é muito massa De vez em quando tem uns pavão aqui Só que hoje não tá tendo não, viu? Ali é o... Ó Tem caminho pra lá também, né? Pra ir pro meio dos matos Mas aqui é a arena Teve evento recentemente Aí o pessoal entra lá, tá ligado? É outra pegada Bem grande Talvez vocês não tenham noção Do tamanho Mas aqui é Bizarramente gigante Tá? Bizarramente gigante E aí? Vamos pra lá? Vamos pra cá? Vamos pra cá? Porque é muito grande, velho Olha a vista Que a gente tem daqui Ih, tem até bebedouro aqui Olha os paredão aqui, ó Olha que bonito Top, né? Olha que legal Olha a visão daqui, mano Olha que massa, velho Essa estátua aqui História, hein? História Aqui já é um cantinho mais revitalizado Olha que lindo, mano Tirar a foto aí com a parceira Olha que legal Essa é a pegada E aqui é um dos pontos Que você consegue ver Tipo um mirantezinho, né? Pra você curtir a paisagem Aqui é um dos pontos, tá? Tá tudo bem cuidado Tá vendo aí? Vamos procurar outros Vou mostrar outros aí pra vocês Literalmente São jardins, né? Então Você tem vários locais Onde você pode se perder E curtir E conhecer, né? Ver melhor o lado Gaia Ver aqui o lado Porto Tem um outro ponto ali Bem legal Que eu quero mostrar pra vocês Peraí Também é um mirante Peraí Bom, gente Aqui é um cantinho muito legal Dos jardins, né? Do Palácio de Cristal Aqui é um ambiente muito Aconchegante Muito tranquilo Também Olha o som da fonte, né? O pessoal toma lanche aqui O pessoal pega sol É bem legal Tá? Casal Família Bastante Bastante casal, mano Olha E aqui tem tipo uma caverninha Olha que massa Deixa eu mostrar pra vocês Cara Aqui é um lugar onde você senta E só pensa Só relaxa Olha que legal Aqui é você chegar e se perder Tá ligado? O pessoal entra aí Tá tudo molhado aqui Cara, muito legal Pra se refrescar E o pessoal os pato, né? Top Incrível, né? Ambiente muito tranquilo, mano Jardins do Palácio de Cristal Vou mostrar pra vocês O fortezinho ali Olha, pessoal É esse ponto aqui Que eu queria Mostrar pra vocês Olha que legal Tipo um fortezinho Muito bacana Pessoal Olha, aqui é o caminho Tá vendo? Pega aqui Vai seguindo Olha que legal Vamos lá Mostrar pra vocês Aqui fica a criançada É que literalmente São jardins, né? Jardins do Palácio de Cristal Tem um fortezinho aqui Fortezinho lá Tem vários lugares aí Pra você observar a Ribeira Que legal, rapaziada Olha que vista Top, né? Olha o bondinho lá embaixo Olha que legal Pessoal Pessoal, é o seguinte Saindo aqui da Estação São Bento Agora pegando aqui O lado esquerdo A Sé do Porto O que mais? Jardim do Morro Pegar também A Ribeira Ponte Dom Luiz Mano, uma parte de rolê Bora Pessoal, chegando aqui Na Sé do Porto Portugal É um ambiente muito medieval Como vocês podem ver Então é tudo muito antigo Toda Portugal, né? Então essa é a graça daqui Esse é o ar medieval Que a gente tanto gosta aqui Do país, né? Olha que massa A guia turística Se você tiver condições aí Que aqui tá em reforma também Eles tão aproveitando esse tempo Pra reformar tudo, né? Não sei se é o tempo Que eu tô fora do Brasil Mas desacostumei um pouco, viu? Com caminhar aqui no sol Enfim Dá uma boa cansada Eu já tô há um ano e sete meses Fora do Brasil Aqui em Portugal Então vou te falar Que você acostuma, viu? Por mais que eu, né? Esteja voltando aí a correr Voltei a correr, mano Voltei a correr Né? No sol aí Mas Vou te falar, pega Então traga a sua garrafinha de água Se você quer Quer curtir, né? Quer curtir E é isso, né? Vamos que vamos Aqui é um lugar realmente que Vale muito a pena, mano E a capa do canal é aqui, ó Não sei se vocês já Já repararam Olha que massa E aí você consegue se aventurar, tá ligado? Pegar descendo E ir curtindo Aqui normalmente o pessoal encosta Tá vendo? E senta aqui Fica encostado E pega um ar, né? Passa a tarde aí Curtindo a paisagem Enfim, muito legal Sé do Porto Pessoal, saindo aqui da Sé do Porto Né? Simplesmente pegar aqui à direita Você já dá de cara Com a ponte Dom Luís Eu vou pegar o caminho convencional aqui Mas tem um caminho bom por ali Já mostro pra vocês Ó Aqui a vista já começa, né? Você já vê Ali é o lado do Gaia, tá? Você já vê Gaia de longe Que é encantador, velho Aqui é outra pegada Ó as muralhas lá, ó Tá vendo lá? Cara, incrível Incrível Que é tudo medieval, velho Ó lá Ó o muralhão que vai até ali mais ou menos Olha que legal Senti a segurança O pessoal tirando foto Despreocupado Cara, é muito massa E a gente vai pegar um caminho Que é aqui por baixo, mano Caminho que eu recomendo pra vocês Mas olha Lá do Gaia Ali são as caves, né? Que eu já vou mostrar pra vocês também Enfim E aqui, né? Segue a ponte Dom Luís, tá? O metro que passa aqui também, ó Olha que legal Cara, muito bacana E aqui, ó Não tem proteção nenhuma, né? Tem que estar ligeiro Passa aqui do ladinho Tá vendo? Muito massa Muita gente não conhece esse caminho Ó É um caminho muito bacana também Que você já desce aqui direto na ribeira lá do Lá do Porto, tá? Vamos lá Que é o seguinte Lembra que eu peguei por aqui? Que é o caminho que normalmente o pessoal faz A gente vai pegar por aqui, ó É um caminho meio abandonado, tá? Ah, vou mostrar pra vocês Que legal É bem abandonado aqui Enfim, bora Que legal E aí rapaziada, aqui já é embaixo daquela ponte, tá vendo aí? Aqui já é quebradinha, já é quebradinha, aquela quebradinha europeia, né? Aquela quebradinha europeia. Olha que maneiro rapaziada, aqui é a ribeira lá do Porto, né? A gente vai pegar aqui, vai descer essa escadaria e já tamo lá. Se liga na paisagem. E se bobear, tem até um elevador ali, que eu nem sabia. Tota, né? Olha, um monte de pessoal passando lá, tá? Mas vamos seguir. Bom, descendo aqui a escada, seguinte, aqui é o ponto mais turístico, né? Onde tem as espanadas, tomar um café, tá ligado? Onde o pessoal se concentra. E aqui é um lugar mais apagado, tá? Aqui você vai ter outra curiosidade, eu pego aqui correndo, né? Quando eu vou correr na rua, eu pego esse lado aqui, tá vendo? Mas enfim, aqui é um pouquinho mais apagado, tem algumas lojas, mas é bem legal também, vale a pena o passeio, tá? Tu vai bastante autocaravana aqui no meio do caminho também, o pessoal estaciona, é bem massa. O nosso rolê é pra cá, ó. Aqui é onde fica as espanadas, as lojinhas, sabe? Bem legal. Aqui é o seguinte, pisou, o pessoal para. E aqui é onde fica a maior concentração, né? Eu mostrei aqui bastante naquele vídeo do Bike Vlog, né? Da... a taça aqui da Champions League. Não sei se vocês viram, vou deixar aqui em cima, aqui nesse canto. Olha que legal. Aqui é onde se concentra a galera. Aqui basicamente é isso, pessoal. É um lugar bacana pra você chegar, trocar uma ideia, sabe? Vire de família aí, vir com a namorada, tomar alguma coisa. É bem legal tomar um café. Cara, vale muito a pena. Não é tão caro, tá? Já adiantando pra vocês. É só tipo, é que aqui, por mais que seja ponto turístico, tem lugares que não fica muito caro, sabe? Então vale a pena o passeio, tá? Mas é composto, é composto, é composto praticamente por bares, tá? Só bares até lá o final, mano. Vale muito a pena o passeio. Aqui é top. E a paisagem aqui pro Rio Douro. Cara, lindo demais. Vai pegar daqui, vai atravessar tudo isso e lá pro lado Gaia. Olha que massa esse bar aqui em cima. Bem na cara do Rio Douro. Top, né? O que é isso, querido? É bem legal. Bom pessoal, aqui é o lado Gaia Aqui é mais degustação de vinho E ficar de boa no jardim, tá ligado? E aqui vale muito a pena apreciar os barcos Enfim, tem um pouco de esplanada aqui também Mas do lado do porto tem mais Aqui é o seguinte Você ficar de boa Trocar um papo, tá ligado? Vale muito a pena andar de bike aqui também Enfim, pra quem não lembra Uma curiosidade Eu fiz um vídeo Cinco pontos positivos, cinco pontos negativos Eu fiz aqui, eu vou mostrar pra vocês Fiz logo ali Então é um cantinho muito especial Aqui não tem muito segredo Somente quando é final de semana Ou tem muitos turistas Aqui sempre enche de barraquinha De artesanato É barato, não é tão caro Vale a pena comprar, né? De recordação Olha aí, esplanada Muito legal Vale a pena Nunca almocei aqui Mas o lugar é top Pessoal sentado Jocando ideia Batendo papo Olha que legal Massa, né? Acabei vindo pro outro lado E conhecendo um pouco mais Do lado de Cabo Carro Tem muitos vídeos Caralho, que massa Parabéns Pode aparecer no vídeo? Posso, sem problema Olha pessoal Fazendo o turismo aqui Pé de chinelo No porto Aqui na quebrada O amigo do canal Reconheceu Qual o seu nome mesmo? Junior É o Junior Tamo junto, Junior Obrigado pelo carinho Bom pessoal Levei um gank Aquele gank Que é um prazer imenso Graças a Deus O pessoal aí do canal Reconhece aqui Nas ruas Mano Prazer imenso E enfim Esse lado aqui De Gaia Desculpa o vento Velho Mas esse lado aqui De Gaia É basicamente Composto, né? Pelos Pelos armazéns de vinho Alguns Alguns artesanatos Aí na rua Família passeando E sabe Tem algumas esplanadas Então vale muito Apenitinho O teleférico Não sei se vocês conseguem ver Deixa eu virar a câmera Pessoal É o seguinte E aqui já é o teleférico Tá vendo? Pelo que eu sei Você paga 6 euros Não é tão caro O teleférico aqui Você vai pagar 6 euros Ou pra vir direto pra cá Lá do Jardim do Morro Até aqui 6 euros Ou você paga 12 Você vem Desce Curte aqui O ambiente Os artesanatos E aí depois Você pega O teleférico Subindo lá Pro Jardim do Morro Tá? Bem legal Vale bem a pena Bom pessoal Esse é o tão famoso Tão querido por mim Jardim do Morro Olha que legal Olha que legal E tem lá em cima A gente vai lá conhecer Vai ser o último lugar Aqui pra gente Turistar Mas olha que massa Muito bacana Ó gente A gente tava vindo andando ali Aqui é o Jardim do Morro Aqui é o Jardim do Morro Aqui vai seguindo Velho Um Jardim bem grande Bem espaçoso O pessoal se junta aí Para com bicicleta Com trotinete Por aí vai Aqui é o lado do Gaia Muito bacana Aqui é tipo um morrinho Putz Incrível Vou subir ali Pra mostrar pra vocês Mas é aqui literalmente Um jardim Que é você chegar Ficar à vontade Vale muito a pena E ali o letreiro Da cidade de Gaia Muito bacana Bem cuidado Vamos subir aqui Mostrar pra vocês Olha que massa Cansa hein Nossa Bora Olha que incrível Rapaziada Aqui a gente já tem A visão geral né Aqui do Jardim do Morro E já tem o lado do Porto Aqui o lado do Gaia Vou subir aqui Pra vocês verem Cara incrível Incrível Pessoal para aí mano Para trocar ideia Beber Fumar E aqui a gente tem toda a visão Incrível né Mais incrível ali em cima Vou mostrar pra vocês Pessoal Aqui é a igreja Da Serra do Pilar E ali atrás É o mosteiro Da Serra do Pilar Aqui a vista é incrível Desculpa o barulho Do vento aí Que realmente é bem alto Se liga Luz Da Serra do Pilar O Paró Ok O paró E aí É ae Pessoal, finalizando o vídeo aqui Espero que vocês tenham curtido Mano, pra quem é de Portugal, vale a pena Pega o comboio, desce aqui, rolezão totalmente Indahouse, né? Graças a Deus, mano Tô conseguindo morar aqui no Porto Então, pô, é um prazer imenso, lugares incríveis E é isso, vamos sair de casa, vamos viver mais Vamos curtir a vida, porque a vida é uma só, tá ligado? Ela vai acabar, então vamos usufruir ao máximo Vamos ter história pra contar, demorou É o seguinte, Indahouse Espero que vocês tenham curtido o rolê Sem pagar nada, só paguei ali na Torre dos Clérigos Valeu muito a pena, por sinal Pra tudo ter a primeira vez, né, mano? Então é isso, ó, tem um areinho aqui do lado também Um ponto turístico bem bacana O areinho fica aqui do lado de Gaia, né? Então, mano, acho que uns 2km de caminhada Eu vou deixar vários outros pontos aqui na descrição Pra vocês curtirem, tá? Então obrigado pela companhia, até o próximo vídeo Valeu!